Oi, meu nome é Guilherme Rocker. Galera, eu vou estar mostrando um negócio que eu tenho guardado desde que eu era criança. Eu já até mostrei uns trechos de uns videozinhos, só que eu não mostrei a fita em si. Eu vou mostrar o que eu tenho guardado aqui. Olha só que legal que eu tenho aqui. Meu gato tá aqui, me empurrando. E aí, Nina, beleza? E eu tenho um aparelho com a Nina passando na frente. Ela quer atenção, meu Deus. Eu tenho um aparelho de VHS. Quem tá nascendo agora nem vai saber o que é isso aqui, mas eu vou mostrar. E um Super Nintendo. Esse aparelho, esse daqui é uma TV de tubo colorida e essa daqui é uma TV de tubo preto e branco. Pensa como é antiga. Olha a cor dela. Super amarelado. Tem um processo que você faz pra tirar o amarelo dos produtos, só que eu não quero tirar. Eu achei que ficou tão da hora assim. Ela tem uma alça aqui pra você carregar. Olha só, quando você levanta a alça, tá meio que a cor original. É mais claro do que isso ainda, só que tá assim. Por que que ele fica amarelo? O sol vai pegando nesse plástico e ele é como se desse uma bronzeada. Só que tem como você tirar. A cor original é mais ou menos assim. Ela tem essa alça aqui porque antigamente a galera carregava a televisão pros outros lugares e tal. Ela vinha com uma antena aqui na época que usava um sinal analógico, que é diferente do sinal digital que a gente tem agora. A imagem ficava um pouco chiada e eu vou estar mostrando pra vocês. E aí você liga ela aqui, ó. É de girar que você liga, ó. Tá ligando. A minha filha que viu isso daqui, ela não sabia, deixa eu abaixar o som, nem porque ficava chiando a televisão. Eu falei, não, é que o sinal antigamente era assim. Daí você troca de canal aqui, nessas paradinhas aqui. Aqui é pra regular a imagem e tal. E tem... Aqui é o som e ligar. E aqui é o brilho da imagem e tal. Agora eu vou mostrar o que que eu vou colocar aqui pra vocês verem. É, com licença Nina, isso daqui, ó. Tá num estado meio precário, mas é que eu tenho desde que eu era criança. Olha só. Uma fita de vídeo. Era aqui que a gente viu os filmes antigamente. Ia nas locadoras. Não tinha Netflix, né? A gente ia nas locadoras, escolhia um filme. Vinha assim, você colocava aqui e daí todo mundo assistia junto. Pra alugar, geralmente era dois reais se você ficava um dia com o filme. E olha só, está bem conservado. Geralmente, tem vários que estão mofados aqui. Você coloca aqui, dá uma apertadinha, ele já puxa automático. Eu acho que é em outro canal. Deve ser colocado no canal certo. Minha formatura. É isso. Daí aqui tá filmando a minha sala. Aqui é uma menina que eu não lembro dela, lógico. Mas, ó. Sai, sai, sai. O menino querendo aparecer na filmagem dela, ela sai, sai. Ela era que tinha o estojo mais top, né? Olha, eu cobria duas mesas o estojo dela. Já, já apareceu. Eu lembro desse menino aqui. Giovanni, Otávio. E desse lado aqui tô eu, ó. Eu também querendo aparecer, mostrando as paradas lá que nem tinha por que mostrar. Tá eu aqui de cabelinho de cogumelo. Cadê? Vai mostrar minha letra, será? Não lembro. E o mais incrível é você ter uma televisão preta e branca que ainda funciona e um aparelho desse que ainda funciona. Que é muito raro hoje em dia. Olha a minha voz. Quando eu era menor, eu tinha a voz rouca. Daí depois deu uma afinada e depois engrossou demais. E agora, na hora do intervalo, eu brincando lá no parquinho. Eu sou o menininho que tá... Cadê? Fica forte um pouquinho. Fica forte um pouquinho. Aqui, ó. Eu sou o que vai empurrar a rodinha. Roda! 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 Tem um barulho de fundo. Não sei se vocês conseguem reparar. Um barulho de um bicho. Já já vai aparecer esse bicho. Agora, dá uma olhada a minha cara de snob ali, ó. E do barulho do bicho que eu falei, olha lá, o menino pegou. É uma cigarra. Pouca gente conhece esse bicho. Aqui onde eu moro agora, por exemplo, eu não vi mais nenhuma. Mas lá tinha muitas. Eu tô falando pro... Pro menino ali, acho que é o Otávio. Mostrar pra... Mostrar pra... Pra câmera ali, ó. Olha o tamanho do bicho. Aí, depois que você termina de assistir, você tem que voltar a fita. Você tem que rebobinar a fita, ó. Não tem como tirar e ela voltar de início. Tem que rebobinar tudo. Ah, e essa fita aqui, ela não é preto e branco. Ela tem a imagem colorida. Só que eu mostrei na televisão preto e branco. Daí fica preto e branco. Eu não mostrei na TV colorida, porque a TV colorida é onde tá ligado o Super Nintendo. Que eu vou mostrar no meu canal secundário de jogos. Mas se você quiser ver essa fita aqui colorida, Eu vou deixar um link aqui num card aqui em cima. E no final do vídeo também, eu vou deixar os dois links. O do meu canal secundário e o link desse vídeo aqui colorido. Aliás, outro vídeo com mais cenas dessa fita aqui. Tudo em colorido. E daí quando termina de rebobinar tudo. Daí ele fecha. Daí você só aperta o botãozinho. Acho que é esse aqui, se eu não me engano. É. Cadê? 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 Prontinho, filhote. Já do Super Nintendo, eu vou mostrar no meu canal secundário. Que tá em algum canto aí da tela. Do Super Nintendo, eu vou jogar na tela colorida. Olha eu aqui. E é isso. Espero que você tenha gostado. Um beijo. Deixa o seu like aí. É nóis. Vamos lá.